Bom dia Maringá, nós estamos aqui na posse de cerimônia da Amusep e também do secretário de assuntos metropolitanos e institucionais da Prefeitura de Maringá. No nosso portal você vai encontrar todas as informações a respeito dessa posse e algumas entrevistas também. Prefeito, nesse momento o prefeito Walter Volpato, o prefeito Ulisses e o recém-eleito presidente da Amusep, Rogério Aparecido, prefeito de Anglo, posam para foto. Aí também ao lado do prefeito de Sarandi, o seu vice, e nós vamos bater um papo agora com o prefeito de Sarandi, Walter Volpato. As imagens que você está acompanhando são aqui do auditório Hélio Moreira, onde aconteceu há poucos minutos a posse do novo secretário, do secretário da recém-criada Secretaria de Assuntos Comunitários e também a eleição da Amusep. Vamos chegar lá agora para conversar com o prefeito Walter Volpato. Aí você vê a conversa aí entre os prefeitos de Sarandi e de Mandaguari, um encontro bastante regional aqui, bastante importante. Nós já conversamos já com a prefeita de Mandaguari, agradecemos muito. Agora vamos conversar aqui com o prefeito Walter Volpato, reeleito com uma votação expressiva, está junto aqui também com o seu vice-prefeito. Prefeito, qual que é a meta para esse próximo mandato? O senhor que investiu tanto em infraestrutura, investiu em saneamento básico. A que ponto está aquele saneamento que o senhor queria chegar ao 80% e vamos conseguir chegar à universalidade nesse mandato? Exatamente, hoje nós estamos aqui em Maringá participando, onde tivemos a eleição do presidente da Amusep. E isso, estou aqui juntamente com o meu vice, o Garburgo. E a nossa meta como prefeito de Sarandi é fazer com que a cidade fique 100% com asfalto. Os dois últimos bairros já iniciamos, era 12, concluímos 10, agora os dois últimos já iniciamos e também fazer com que a cidade de Sarandi possa ter 100% de rede de esgoto. Quando assumimos 2017, tínhamos 8%, hoje já ultrapassamos 50%, o contrato vai ultrapassar 80% e a nossa meta é agora deixar Sarandi 100% de rede de esgoto. E é lógico também trabalhar muito em cima para melhorar a questão da educação e da saúde. Porque Sarandi é uma cidade de muitas pessoas carentes que dependem da saúde pública. E nós vamos fazer um grande trabalho em parceria com as universidades, com o hospital metropolitano, com o próprio governo, para que a gente melhore bastante a questão da saúde no nosso município. Como os senhores veem, vamos começar a conversar com o Garburgo, que é o vice-prefeito. Como o senhor vê a criação dessa Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que vai ser um elo importante com a Amusep, em primeiro lugar, e com as prefeituras da região? Bom dia. A criação é importante justamente pelos municípios de menor porte, que não conseguem muitas vezes resolver suas situações. Então isso agora vem ajudar, o prefeito Ulisses Maia está de parabéns, em disponibilizar essa secretaria. E o Fausto, que já foi prefeito, já fez um bom trabalho, vai nos ajudar. Nós contamos realmente com esse apoio dele, todos os municípios menores, para poder fazer as nossas cidades, poderem chegar até o governador, até o presidente, e resolver os problemas mais precários dessas cidades. Meta principal, prefeito, para esse mandato? É, realmente, trabalhar bastante, concluir as infraestruturas, e depois a saúde, é prioridade para nós melhorar a saúde. Muito bem, parabéns pela vitória de vocês aí. Mensagem para o povo de Mandaguari, de Sarandi, é tanta cidade aqui. Nós agradecemos, e realmente reafirmar esse nosso compromisso com a cidade de Sarandi. O nosso amigo Corrado Ferri, que continua com a gente, lutando, essa semana teremos reuniões, já para definir a questão dos médicos, dos estagiários, que as faculdades estarão levando para a cidade de Sarandi, para atender a nossa comunidade. Pode confiar que nós estaremos trabalhando para isso. Muito bem. Muito obrigado. E, portanto, a gente encerra essa nossa transmissão aqui no auditório. Hélio Moreira, você ouviu aí as vozes dos vários prefeitos aqui da nossa região, e nasceu, portanto, essa Secretaria de Assuntos Metropolitanos, aconteceu essa eleição da Amusep, e tudo isso aí, se imagina, trará benefícios para a nossa região, que precisa se coordenar em muitos assuntos, como, por exemplo, os decretos. Não é mais aceitável que Maringá tenha um decreto, Sarandi tenha outro, em questões ligadas como essa da pandemia. E assim também, na educação, na cultura, é possível fazer muita coisa junto com as imagens aqui do auditório. Hélio Moreira, a gente se despede, José Carlos Leonel, ele e Gianni Ciola, para o Fato Marinhão.